Olá, hoje vamos falar de crowdfunding. O financiamento colaborativo, mais conhecido por crowdfunding, já tem o seu regime jurídico em vigor em Portugal. Mas o que é o crowdfunding? É o financiamento, através da internet, de entidades singulares ou coletivas, ou de projetos e atividades. Existem várias formas de financiamento, através de donativos, ou através de entregas com recompensa, com um financiamento por entrada no capital social, ou com um empréstimo normal, com recebimento de juros. Qualquer pessoa singular ou coletiva, nacional ou estrangeira, pode aderir a uma plataforma de crowdfunding, para a engariação de fundos para as suas atividades, ou projetos através desta modalidade de financiamento. Impostos, eu explico. Este programa foi patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados